E essa primeira pista é um vídeo de uma mulher linda, de uma mulher linda, olha a mão na orelha, mão na orelha, mão na orelha, mão na orelha, o Popó não é acostumado a perder, né? É, ele tá ali, ó, tá nervoso o que tá atrás de você, viu? Olha só, a primeira pista é um vídeo de uma mãe queridíssima por todos nós, mãe do Cazuza, vamos ver. Ela cantava no meu programa de rádio antes do Cazuza ser famoso, é uma tremenda cantora também. Oi, pessoal, eu tô aqui pra falar a vocês sobre um parceiro muito querido do Cazuza, com quem ele dividiu as melhores canções que ele fez, eternizadas na voz de muitos brasileiros famosos. Eu acho que essa dica já foi suficiente pra vocês saberem quem era o brother que o Cazuza se chamava. Um beijo, Faustão. Ei, esta figura! Dona Lucinha, maravilhosa, né, Faustão? Ela figura a Lucinha. Vamos pra segunda pista, então? Juliana, apertou? Apertou, Juliana? É, ok, a Juliana já tá com essa cabelo de pneu lupi. Eu tô nervosa, eu fico nervosa. Eu dei dois chutinhos aqui pra ela, ela bateu. Ela também, olha lá. Não, porque eu confesso assim, que eu não sei, porque tem essas opções aí que você disse. Muito fofo, gente, ele veio falar pra mim o que ele achava, maravilhoso. Olha, é bem o que ele falou, tá vendo? Mas eu acho que é por aí. Mas assim que ela apareceu, já me deu vontade de arriscar no Frejá, que foi um... Atenção, Brasil! A banda tem Marcelinho na bateria, Maurício na guitarra, Humberto nos teclados, Bruno no baixo. É um dos campeões de sucessos da história do rock brasileiro. Casado com a Santa Alice Pelegati, pai da Júnior e do Rafael. Meu sócio do tempo do rádio também. Quarenta anos de carreira, quinze discos com marão vermelho, cinco na carreira solo, seis discos de ouro, três de platina. A partir desse momento, a galera tá de pé, porque vem aí o instrumentista extraordinário, compositor. Surpreendente em todos os aspectos e vocalista de nível internacional. Por isso, toda essa galera tá aqui, preparando a casa, porque é hora de Robertão Frejá, galera! Quem sabe faz ao vivo! Muito feliz de estar aqui, muito feliz, muito feliz. Obrigado, meu Deus! A hora é agora, a hora é aí, ó! 1988! Carimbadíssima do Frejá para o maior coral do Brasil! Carimbadíssima do Frejá para o Brasil! Carimbadíssima do Brasil! Carimbadíssima do Brasil E toda quarta-feira Ela sai sempre Só pra voltar Esmalte vermelho Tita no cabelo Os pés no salto alto Cheios de desejo Vontade de dançar Até o amanhecer Ela está suada Pronta pra se beber Ela é puro êxtase Aí, galera! É êxtase Bates, bad books Puro êxtase Se canta ou deixa cantar Se canta ou deixa cantar Na hora de chegar De tão alucinada Já tá tudo à toa Quando olha para os lados A todos a tornoa Na sua roupa montada Parece divertido Os olhos filmosos De quem quer me desviar Eu quero ouvir você! Aí, galera! É puro êxtase Êxtase Dia 9, B-Clube Dia 20, Rio Marina da Glória 21, Rock Brasil, 40 anos Robertão Frejá, primeiro e único West West Vontade de dançar até o amanhecer Ela está suada, pronta pra se defender Todo mundo comigo agora Ela é puro É É É É É É É Puro êxtase Ela é Ela é puro êxtase Ê É Bate Nazy Puro êxtase Ê Ó Tá A maior parada do rock brasileiro, Robertão Frejá.